Pedro Crispim revela foto inédita de A10 e faz reagem, está muito mais charmoso. Pedro Crispim colheu muitos elogios ao comparar uma foto sua atualmente com outra de 2011. Pedro Crispim mudou bastante nos últimos anos. Prova disso são as imagens que o estilista partilhou esta terça-feira. 10 de janeiro, nas redes sociais, que faz uma comparação com uma foto com 12 anos. E outra da atualidade, cerca de 12 anos, algum cabelo, as teimosas das rugas. Muitos garizalhos e paletes de decisões nada fáceis separam estas duas imagens. Em comum, continuo com zero medo de sair da zona de conforto, fazer escolhas, deixando umas coisas pelo caminho e conquistando outras. Começou por escrever. Mas, acima de tudo sigo em frente sendo grato, cada vez mais comprometido comigo. E claro, a carinha do parvo, essa não muda por mais anos que passem, completou. A caixa de comentários recebeu uma avalanche de elogios. O tempo fica-lhe tão bem. Os anos foram muito amigos, o rei de Boaz está muito mais charmoso agora. Oh, está! Mas muito mais, mesmo, o tempo tem sido amigo, está como o vinho do Porto. Já era e agora está ainda mais.